Música 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 E o importante de Joaquín Música 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai E a la virgen de los reyes Y yo, mi pelo, le prometí E pelo le prometi E eu o meu 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 pelo le prometi É eu o meu pelo le prometi E eu do lu... E eu o meu pelo le prometi E eu o meu pelo le prometi Sempre em uma maja A seta, eu sei, em breve não é mais, a seta, eu sei, em mim e eu, a delega em canto mensal, aliou lá, viu, soledad. Ai, 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 em trobeu, ai, um barril tapado, ai, digo, que será, ai, vino, amor, tidao, que, 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 que tengo frio. E não tem goleia